Olá, olá, amigos, começando mais uma live aqui no meu Instagram, hoje quinta-feira 21 de dezembro de 2023, 8 horas e 3 minutos, começando mais uma live aqui no nosso canal e hoje eu tenho o meu super convidado, meu parceiro Nathan Sayun, ele já escolheu o tema, o tema vai ser muito legal, vocês viram aí nos stories, é o tema da temporada de 2006, nós vamos repercutir tudo o que aconteceu nessa temporada e já vamos começar, o Nathan já chegou com a gente aqui, deixa eu colocar o Nathan, tem a pré, 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 Natal, né, antes do Natal aqui, pouco tempo aí para começar as festividades de final de ano e ele apareceu, o Nathan Sayun. E aí, meu amigo? Começar com estilo, né, rapaz, falando de festividades aí no automobilismo. Pois é, Nathan, pois é, chegando o Natal, o automobilismo para além das festas, né, tem etapa aqui em São Paulo do Paulista, tem etapa da Superliga no fim de semana que vem, espero estar lá em Interlagos também e nós vamos falar de um ano muito festivo, né, vamos falar de 2006, um ano muito especial para o automobilismo, tema que o Nathan escolheu para a gente discutir aqui. Eu estou vendo, Nathan, aí atrás de você, umas coisas muito interessantes, estou vendo miniaturas aqui, Lamborghini, tem carro de NASCAR, tem umas coisas muito legais aí de tocar, é muito legal, é uma coisa que eu não conseguia ver ali nas lives do portal TV High Speed e muito interessante, hein, Nathan, suas miniaturas aí. É, agora a gente trocou o cenário, cara, coloquei aqui umas prateleiras novas, já deu pra colocar aí miniaturas pequenas, grandes, tem aqui ali atrás, pro lado direito, não vai dar pra mostrar, mas tem a canequinha do R final, ali em cima, não sei se vai dar pra ver na última instante, a miniatura do R26, da Renan do Fernando Alonso. Ah, que legal, deu pra ver um pouquinho, sim, azulzinha ali. Tem a Pesca aqui, atrás também do Ryan Briscoe, a Ferrari do Kimi Raikkonen, que foi campeã em 2007. Legal, legal, legal. Olha, é miniatura de Fórmula Indy, né, uma coisa que não é muito comum, né. Sim, sim, não, isso aí é uma coisa muito legal, achei lá esse Sunpit, quando eu fui lá pra acompanhar a corrida da Indy, e tinha de todos os tamanhos, rapaz, tinha pequena, tinha grande, um amigo do meu pai uma vez também trouxe de Indy a Nápoles, uma pequenininha, realmente é uma coisa muito especial, porque Indy é um fato raro do Brasil, a gente acha uma aí, você ter aí uma na estante, pra mim é especial, é uma das que eu guardo com mais carinho aqui. Muito legal. Então, Natan, eu não tenho, tenho de Fórmula Indy, mas eu tenho muito aí um 64, que é do tamanho do Hot Wheels, eu tenho uma só, um 24 aqui, um 24, deixa eu ver, é um 24, que é um carro dos anos 80, é uma, acho que é um chassi marcha, se não me engano, da Mennard's, aquela cor vermelha e amarela, o único que eu consegui achar mais clássico aqui, foi no salão do automóvel que eu consegui achar essa miniatura, lá nos anos 90, lá no final dos anos 90. Segura rapidinho pra chegar perto pra ver. Boa, boa. Olha, rapaz. É do Tony Stewart, é essa? Não é do Tony Stewart, ela é do final dos anos 80, aquela fase dos marches, dos chassi marches, então é da Mennard's, né? E, como você falou, é muito especial mesmo ter uma miniatura da Fórmula Indy, porque não é muito difundida aqui no Brasil, né? É, não, é uma categoria que a gente guarda com muito carinho, domingo à tarde, perdoa os fãs de futebol aí, nunca foi dia de Brasileirão pra gente, foi dia de acompanhar corrida ou de Indy ou de Nascar. Exato, exato, é isso aí, muito legal. Ô, Natan, daí a gente vai estar falando de miniatura aqui, eu separei algumas desse ano que a gente vai falar aqui, que é o ano de 2006, né? Você me falou que você, vou ver se a minha memória não me trai, você começou a acompanhar o automobilismo em 2008, é isso? Não, foi em 2001, rapaz, eu tinha seis anos. 2001, 2001. Foi, não, é, eu até, são as contas que eu faço, eu cheguei até a acompanhar em 2001, pouco, eu não lembro, muito pouco, muito pouco, mas eu lembro, a primeira temporada que eu acompanhei, assim, ativamente, de perguntar pro meu pai, meu pai avisar, vai ter corrido no domingo? Foi em 2001. Legal, legal, você já pegou a fase, então você pegou aquela fase Ferrari, Mercedes Feelings, né, com domínio, pegou já Rubinho na Ferrari, e aí você pegou massa começando a carreira na Sauber, né, ficando um ano fora, tal, e aí ele chega na Ferrari em 2006, né, Matheus? E uma coisa que, quando você falou em 2006, de cara já me chamou atenção esse ponto, que o massa chegou em 2006 na Ferrari, já chegou chegando, né? Sim, foi o terceiro colocado no campeonato, à frente até do Fisichella, que era o companheiro do Alonso na Renault, venceu a disputa interna dos segundos pilotos, e andou bem, rapaz, no final de ano, assim, no começo ele foi muito bem, ele foi, conseguiu a primeira fila no Bahrein, teve aquela polêmica de segurar o Schumacher no GP da Malásia, mas no final do ano, pra mim, foi o melhor momento dele, porque a gente teve a vitória da Turquia, teve a performance da poli dele no Japão, e a vitória, claro, do Grand Prix no Brasil. Pois é, essa vitória do Grand Prix no Brasil, muito marcante, né? Macacão verde e amarelo. É, exato, esse ponto, né, foi a primeira quebra de protocolo, né, de macacão, assim, da Ferrari, né, e primeira, e eu acho que única, né, eu não lembro de outras situações, né? É, não, o Schumacher fez, mas é muito igual, o Schumacher fez com a bandeira da Alemanha, né, tentou colocar a bandeira da Alemanha no macacão, conseguiu, mas só que a bandeira da Alemanha tem vermelho na cor, então incorporou o vermelho da Ferrari, ficam os detalhes amarelos ali, mas não fugiu do padrão do Ferrari. Quando ele pôs o macacão verde e amarelo, foi realmente uma quebra de paradigma, porque a gente tinha ali um piloto com identidade brasileira correndo na maior equipe da Fórmula 1 e correndo em intervalos, e assim, a gente esperava, se ele fosse pódio, já seria legal ele subir no pódio com aquele macacão, mas subir como vitorioso, e eu, cara, ele nunca tinha visto um brasileiro ganhar no Brasil. Ah, foi a primeira vez, você não era nascido quando o Senna viu, quando o Senna venceu, então, foi muito especial aquela vitória pra mim, até na hora que ele pegou a bandeira do Brasil, foi a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai, o que que eles estão falando disso, o pessoal, nossa, tá pegando a bandeira do Brasil, que simbolismo isso tem? Depois eu fui, com o YouTube e tudo, eu fui ver, por quê? Agora entendi, Natan, porque você escolheu, então, 2006 pra gente falar. Realmente. 2006 foi um ano especial pra você também, né? Foi, foi sim, e eu vou colocar aqui, não querendo também, trazendo polêmica, futebol pro Fórmula 1, a gente tinha uma grande expectativa com a seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2006. Tinha aquele quadrado mágico, lembra? Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, e era realmente uma seleção muito boa, eu vim eles jogando em Goiânia, ganharam 1x0 do Peru, gol do Kaká, eu lembro até hoje, tava com o meu pai lá, do Serra Dourada, assistindo esse jogo, e a expectativa pra Copa do Mundo é muito grande, e eu, com o menino de 11 anos, acompanhando aquela Copa do Mundo, eu chorei quando o Brasil perdeu, e tinha aquela, aquele vácuo. No ano inteiro, a Copa do Mundo acabou em julho, e aí veio aquela grande pergunta, o que fazer agora? O que que pode dar alegria pro Brasil até o final do ano? Por que que mais a gente pode torcer? Fórmula 1 eu sempre acompanhava. O vôlei eu acho que já tinha acabado a temporada de forte de vôlei. Então, o automobilismo realmente cumpriu esse papel de dar alegria pro Brasil, na minha opinião, o Massa fez aquela segunda metade de campeonato boa pra garantir o segundo lugar, eu tava até olhando as estatísticas hoje, ele chegou a perder o terceiro lugar do campeonato pro Fisiquel num dado momento ali, mas chegou a recuperar com aquela vitória em intervalo. Fechou o ano com aquela vitória com o campeonato, com o troféuzinho de terceiro lugar. Tem aquela festa de premiação da FIA, ele depois de uns anos mostrou até esse troféu lá na casa dele, tinha o troféu de terceiro, tinha o troféu de segundo de 2008. Realmente, eu vou contar pra você. Foi surpreendente, porque, inclusive, a gente não esperava que o Massa fosse tão competitivo e ele entrou como outra expressão do futebol. Tava um buraco. Quando o jogador sai antes do contrato acabar, o outro entra. Entra em um substituto. E o Massa entrou ali pra substituir o Barrequela, que tinha mais um ano de contrato. Não cumpriu. E a M&E, como ele era o piloto de testes, a Ferrari optou por ele. Não sei quais eram as outras opções no mercado, mas optou por ele por um ano de contrato só e o contrato rendeu, né? Porque depois de 2007 a gente tinha um hype gigante que ele poderia até brigar pelo título, se o Schumacher lá. Exato. Exato. E você vê que era uma época de muitos brasileiros na Ferrari, né? O Luciano Burte foi o piloto de testes por um tempinho lá. Se não me engano, acho que foram um ou dois anos, né? Andou lá, andou junto com o Badoer, né? Na época que se testava muito, né? Podia se testar indiscriminadamente, né? E, ô Natan, olha que coisa legal, né? Você tá falando em 2006 e olha como essa vida é legal e como a vida dá voltas, né? Eu vou me transportar e transportar você agora pra 2023 e você conhece pessoalmente o Felipe Massa. Olha que coisa maluca, né? Coisa doida, legal, gostosa. Você conhece o Massa e consegue trocar ideia com ele, consegue conhecer ele e ele te leva pra você sentar no carro dele, acelerar o carro dele, destocar, né? Depois de mais de 10 anos aí, né? Que coisa maluca, né? Que coisa legal, né, Natan? Deus é bom, cara. Porque o Massa sempre foi o meu, vamos dizer, herói de infância. Eu tinha a revista Racing, eu sempre comprava quando saía uma nova, eu morava perto de um shopping, lá no Rio de Janeiro, então quando saía eu comprava. e tinha aqueles pôsteres dentro dela e eu enchia o meu quarto antigo de pôster, com as revistas antigas que eu tinha comprado e com as novas que eu ia comprando. E tinha lá Cristiano da Mata, tinha Gildi Ferrand, tinha El Cássio Neves e sim, tinha, na onde tinha, do lado da minha mesa de trabalho, lá no cantinho, perto do armário, tinha o pôster do Massa ganhando na Turquia. E sempre me acompanhou aquela foto, assim, por um tempo, até, acho que uns dois anos daquele pôster que teve na minha parede, eu acordava vendo o automobilismo, vendo o Felipe Massa ganhar, os fins de semana, como vocês cresceram acompanhando o Senna, eu cresci acompanhando o Massa. E a ideia, né, algum dia era conhecê-lo. Graças a Deus eu tive essa chance na Stock Car nesse ano. E aí? É, e eu vou te falar, viu, foi um dos pontos altos do ano, porque, olha, foi muito legal essa ação que o pessoal fez. O repórter lá era o Tiago Fagnani, né? Era o Tiago Fagnani, era o Rafael Pinotti, que era o cinegrafista, os mecânicos da Lubrax também receberam a gente muito bem. A própria Stock Car, com o Fernando Silva, com o Rodolfo Siqueira, acompanharam muito a gente nesse processo, fizeram a ideia pra gente, que eles acharam muito interessante, a nossa história, a minha história acompanhando o automobilismo. Então, eu vou contar assim, eu não sou de origem rica, eu sou de origem muito simples, então ter visto isso, ter tido essa atenção especial das pessoas que estavam interessadas com o meu trabalho, foi emocionante. Ô, Natan, e aí assim, eu vou te perguntar, porque eu fiquei curioso, como que é você sentar, como é que é a sensação de estar dentro do carro, o que que você sentiu, a vibração do motor, qual foi a sua sensação, o que que você pode trazer pra gente, o que é possível trazer, né? Porque eu não sei, tem coisas que não dá pra descrever, né? Eu vou falar aqui, assim, o pessoal fala, não, deve ser muito apertado, deve ser muito quente, é, a gente, eu me senti muito confortável lá, porque o biotipo dele é parecido com o meu. Então, você, quando eu entrei lá, eu senti a cadeira do meu tamanho, e o diferente é que o banco é um pouco mais baixo, e você senta um pouco mais atrás do que um carro comum. Então, o carro comum, você senta na, você tá ali vendo a porta lateral, né, bem do seu lado, mas na porta, é, mas no estocar, você senta quase na divisão do que seria a porta lateral pra porta traseira, pro banco de trás, o que seria o banco de trás do carro. Não sei se vocês estão conseguindo mentalizar essa imagem, se eu tô conseguindo escrever bem, mas é, o banco é, o que eu quero dizer é que o banco é recuado, e pra entrar no carro é um pouco diferente, não sei se, assim, você entrar com a cabeça de, eu tô entrando num carro parecido com um carro comum, você não vai sentir a, você vai sentir muita diferença, e você vai, literalmente, bater a cabeça, porque tem uns ferros ali que protegem o piloto, então, tem que entrar com muito cuidado, porque tem aquele tanto de ferros, e o banco é, é um pouco até mais baixo do que o banco de carro comum, por causa da proteção ao piloto. Sim. É, o piloto, o piloto, a gente, num carro comum, tá assim, né, o piloto tá assim, ele fica um pouco mais baixo no banco, exatamente pra essa proteção. E o volante é muito, é, o volante é muito rente ao peito do piloto, então, o volante é grande, a barra do volante vai até a parte do, 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 do para-brisa, né, daquele, da proteção ali da parte da frente, e vai até o seu peito. Então, como eu falo, que o banco é recuado, ele estica uma boa extensão do carro. É assim, é um negócio bem interessante, porque você começa a comparar, a gente entra e começa a comparar a situação, qual que é a diferença de um carro de rua pra um carro de stopcar, que a ideia é eles fazerem um carro mais parecido com um carro de rua, mas é diferente, e realmente, de fora parece um carro de rua, mas é, você de dentro, tem essa sensação de, não é de desconforto, mas é de peculiaridade, vamos dizer assim, por causa dessas diferenças técnicas, um carro de stopcar tem com o outro. Eu até, eu entrei num Stock Series em 2022, foi do Guilherme Vax, né, o mecânico ofereceu pra gente poder entrar, a gente estava fazendo as reportagens lá do GP do Galeão, e eu entrei lá, senti o que era o carro, mas era, como a categoria é menor, claro que o carro é menor, então eu me senti bem desconfortável lá dentro, porque o piloto era, claro, um biotipo diferente do meu, o carro era menor, e estava muito quente no dia, e era ali, depois da hora do almoço, realmente eu passei um pouco mais de aperto, e no dia, no dia do Felipe Massa, eles já estavam, final de tarde, tranquilos, já tinha caído uma pequena chuva, estava um pouco de vento, dizer que o tempo, graças a Deus, contribuiu pra, pra que é a experiência. Legal, legal. Você teve no GP do Galeão, depois a gente vai falar sobre esse assunto e uma outra live aí, que é muito interessante, eu achei uma etapa sensacional, por diversos aspectos, mas vamos guardar esse assunto aí, que a gente fala numa outra live, sobre etapas diferentes da Stock Car, de repente, etapas especiais, pistas diferentes, vamos deixar esse assunto pra uma outra live, que eu acho que é interessante. É um bom tema, tenho várias ideias aí, inclusive, etapas diferentes de automobilismo, a gente teve várias categorias correndo, fora do padrão, que a gente não estava acostumado, tipo, a Champ Car, inclusive, nesse ano de 2006, que a gente vai falar, correu num circuito de rua à noite, pouca gente sabe disso. Eu não lembrava. Foi Houston? Eu não lembrava, não lembrava, Houston, né? Foi Houston. É verdade, é verdade. Tinha uma etapa em um circuito de rua que tinha um trilho de trem, né? Eu acho que era San José, não vou lembrar agora. San José, San José, acho que era isso. Mas a pista era bem apertada, inclusive, o Paul Tracy foi punido, foi punido por causa da barbeiragem dele, porque ele passou reto na curva e voltou de uma vez em cima do carro do Tagriani. É isso aí. Deu confusão depois, eu acho, isso aí, né? Deu, 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 briga. Você vai procurar, tinha que ficar fai, tinha que achar essa briga, não só se faço. Ele falou, não fica devendo nada para o UFC, não. Bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. É, muito legal. Nathan, você falou, então, né, que o, você lembrou, né, que o Massa substituiu o Barrichello na Ferrari, o Barrichello foi para a equipe Honda, né, e aí, o Honda, naquela época, era o RA 106, ele era companheiro do Jenson Button, aqui, já falando um pouco mais de miniatura, a gente começou falando de miniatura, né, aqui a miniatura do Rubinho, essa coleção que saiu na banca, né, eu acho que aí no Alto Central deve ter saído também, no Rio, se não me engano, saiu também, você teve uma época no Rio, né, Nathan? Sim, na época eu estava no Rio. É. Não sei o que saiu. Não sei o que ia ver, não. É, aqui em São Paulo saiu, vários pilotos brasileiros, né, não só os campeões, né, então está aqui a Honda do Rubinho, patrocínio, aqui não está Luke Strike, está aqui Luke Left, né, porque esses carrinhos não saíram com patrocínio de cigarro, mas nessa época ainda existia o patrocínio de cigarro, né, largamente utilizado aí, em algumas etapas não apareciam, né, por conta da legislação local, né, Nathan? Mas é, ainda o cigarro ainda era presente no automobilismo nessa época, né, Nathan? Era sim, e as pinturas dos carros influenciavam nisso, a gente tinha ali a Ferrari com o branco, no macacão dos pilotos, sendo o branco da Malboro, mesmo que não tivesse nada escrito, era por causa da Malboro, inclusive algumas coisas assim, eles correram com a parte branca ali, perto da barriga, e escrito Malboro. Exato, exato. A Renault era a Mild 7, mas depois eles apagaram também, a, como você falou, a Honda da Luxe Strike, McLaren West, McLaren, mas o McLaren West já tinha saído, agora era a John Walker, essa era a marca do UISC. Ah, 2006 já era a John Walker, é verdade. É verdade. Então, só essas três foram sumindo aos poucos, a gente foi nem percebendo. Exato, exatamente. E chegou uma época que, por exemplo, com a Ferrari, não tinha mais patrocínio de cigarro nenhum, mas a Ferrari sempre teve ali, aquele branquinho Malboro, né, nos carros, né, não tinha mais a bandeirinha da Malboro, né, aquele triângulozinho, né, mas sempre teve meio que remetendo ali, porque o patrocínio ainda continuava, né. Sim, sim, a faixa branca, ou o risco branco, era de qualquer jeito que se colocava, ou o código de barra, sim, é muito, fã de miniatura, como você e eu, sabe que alguns carrinhos de miniatura, vinham com o código de barra. Não é erro da produção do carro, era simplesmente para apagar o patrocínio da Malboro. É, é isso aí, é isso aí, bem lembrado. Ô, Natan, outra coisa da temporada de Fórmula 1 de 2006, né, os nomes bem interessantes, né, Juan Pablo Montoya na Mercedes, ele que, McLaren Mercedes, desculpa, ele que ficou desempregado aí, né, e acabou até cedendo o carro depois para o De La Rosa, entrou no lugar dele, né, que era pelo de testes. Jacques Villeneuve, né, Jacques Villeneuve também, correndo na BMW Sauber, aí entra o Kubica nesse carro, né, nós tínhamos a estreia da Super Aguri, né, e aí tem o Yuji, né, todo mundo fala muito dele, né, o pior piloto, né, tem muita, muita sacanagem com ele aí, né, Frank Montaigne, piloto francês, né, e o Sakon Yamamoto, tô vendo aqui os reportes dessa, dessa, dessa temporada aqui, né, a Midland, foi comprada pela Spyker, né, então tem essa, tem esse, esse ponto aí, né, e foi o último título, né, o bicampeonato, o último título do Fernando Alonso, né, correndo pela Renault, esse carro fantástico, Natão, carro que marcou a história, né, mas, o duelo dele foi com o Schumacher em breve aposentadoria, né, Natão? Foi um duelo que surpreendeu, Caele, porque a gente tinha ali, o Alonso começando um ano muito forte, a Renault em geral, porque o Alonso tinha vencido duas corridas, vamos colocar, primeiras quatro corridas, o Alonso tinha vencido duas, o Fisichel tinha vencido uma, com o Alonso em segundo, e o Schumacher tinha vencido em Imola, até o GP de Imola, até a temporada europeia, vamos colocar aqui, as três primeiras corridas, Bahrein, Malásia e Austrália, só dava a Renault, então, o olhar de fora, seria que a Renault seria a nova Ferrari, então, assim, a gente viu uma discurta do título de um jeito bem, bem morno, o Fisichel é que podia incomodar o Alonso, até o Galvão Bueno fala depois da segunda corrida, fala, se o Alonso venceu no ano passado, quem sabe nessa vez no Fisichel vai ganhar, e estava, pois é, até, até uma coisa que eu descobri hoje, tinha uma especulação, depois do GP do, antes do GP da Malásia, o Alonso já tinha fechado com a McLaren, 2005, final de 2005, ele fechou com a McLaren para 2007, então, ele começou a temporada já, sabendo, a gente já começou a temporada sabendo que o Alonso não ia ficar na Renault, e tinha uma especulação que eles iam colocar o Raik Kovalainen e o Kimi Raikkonen, ela ia ser uma dupla contra toda a finlandesa para o outro ano, e aí o Brigatori fala, deixa eu ver o que o Fisichel vai fazer, e o Fisichel vence o GP da Malásia, e a gente chega a temporada da campeia com a Renault dominando, de repente, o Schumacher começa a jogar de igual para igual, segura, o Alonso e Inmola devolve aquele duelo de 2005, a gente um dia vai falar desse duelo também, que foi fantástico aquilo lá, o Schumacher pressionando o Alonso e o Espanhol segurando até o final, aquilo lá, deu para vir para o Alonso, era realmente candidato e futuro campeão do mundo, porque segurar um heptacampeão como o Schumacher babando, uma pista de Inmola que era a casa da Ferrari, não tem igual, aquilo lá é para te provar mesmo, e na outra corrida, e aí depois ele começa esse duelo total, o Schumacher vence em Neibolim, o Alonso vence na Espanha, tem aquela polêmica toda de Mônaco que a gente vai falar já já, mas o Alonso vence em Mônaco, o Schumacher se largasse na primeira que não fosse punido, eu acho que daria mais trabalho, que brigou pelo apoio no sábado, rascasse a parte, mas a segunda metade da temporada é toda do Schumacher, o Alonso tem que correr atrás, porque, inclusive, é uma coisa que falam no próprio resumo da temporada da Fórmula 1, o perfil oficial fala isso, porque o Alonso conseguiu uma pole na China, que foi a antepenal de procurada da temporada, foi a primeira pole dele desde o GP do Canadá, que foi em julho, então estava aí de junho até outubro se conseguiu, de junho até outubro se conseguiu o apoio, é, é muito tempo, cara, porque, quando a temporada de Fórmula 1 você está aí passando quase a segunda metade inteira sem marcar o apoio e brincando pelo título, e a gente viu o Schumacher vencendo nos Estados Unidos, ver ele vencendo na França, ver ele vencendo na Alemanha, que foi o Red Strip, depois, aquele outro que foi o mais incrível, que foi a corrida de Monza e Xangai, que ele chega em Xangai, que ele passa de Xangai com o campeonato empatado, congena aquele campeonato, naquele momento, o Schumacher era campeão, ele tinha sete vitórias contra seis do Alonso, então, e se o motor do Schumacher não tivesse estourado em Suzuka, os putos internados iam ser bem diferentes do que a gente viu, e se o Alonso tivesse quebrado, o Schumacher ia ser campeão em Suzuka, você viu o multivésio que está abrindo nessa live? Pois é, pois é, é isso, o Alonso como o jovem desafiador, desafiante, o Schumacher já com todos os recordes e é que está campeão, e com a Ferrari com um carro muito bom, que era um reflexo dos carros anteriores, 2005 nem tanto, mas é um carro muito bom, acho que talvez o carro de 2006 seja até melhor que o de 2005, é uma discussão boa, talvez até para a gente ter aqui, de repente até pegar as estatísticas, ver como é que os carros se comportaram, até porque teve vitória, nós tivemos três vitórias do Felipe Massa, o segundo piloto da equipe, neste ano, de 2006, né, Nathan? e se você for somar aí e colocar o cômputo geral, eu nem sei, mas eu acho que a própria Ferrari levou o título de construtores, né, deixa eu ver, não, não levou, não foi a Renault, por cinco pontos, por cinco pontos, né, e então, assim, um baita duelo, um baita duelo, as pessoas não lembram desse duelo, lembram muito do título do Alonso, mas não lembram o quanto o Schumacher andou bem na última temporada dele, na primeira aposentadoria, né, e o Nathan, você falou do Fisichella, o Fisichella sempre foi a promessa desde a Fórmula 3, ele correu lá nos anos 90, lá em 95, 96, ele foi piloto oficial da Alfa Romeo no DTM, né, era esperança também no DTM, no ITC, ali no finalzinho dos anos 90, ali, né, segunda metade dos anos 90, e ele sempre foi o cara, a esperança que, ó, vai surgir, vai despontar, vai despontar, em 2005 ele chega a ganhar a prova, né, na Renault, chega a liderar campeonato, se não me engano, logo no comecinho, né, mas aí chega o Alonso e o Alonso diferenciado toma, né, esse lado dele aí, toma essa posição dele, né, Nathan, e faz dois campeonatos fantásticos, 2005 e 2006, né, um ponto legal também, nós tivemos a vitória do Button, né, do GP da Hungria, né, do louco GP da Hungria, choveu, parou, e foi a marca do Button, o Button começou a fazer a marca dele de vencer em condições extremas naquela corrida, porque depois disso ele venceu pela McLaren também na Hungria, daquele jeito, com a pista secando e por aí vai, a gente teve aí o Button cerebral sendo apresentado para o mundo e o Button também era o mesmo bonde do Fisiquiano, cara, ele chegou na Williams com uma baita da promessa, depois foi para Benetton, foi para Renault, Renault não tinha, estava começando na Fórmula 1 e ele tentando mostrar o seu valor, nunca conseguiu na Renault, aí foi para a BAR, BAR, também era uma equipe de meio de pilotão com o N sendo o piloto de meio de pilotão, dizem que a imprensa inglesa chegou a falar que era um piloto que nunca ia ganhar uma corrida, e foi lá e ganhou, o James Allen, o narrador da TV britânica, na hora que ele, lembra isso, na hora que o Button está fazendo a última curva para ganhar, ele fala, eles diziam que ele nunca ia ganhar uma corrida, agora olha aí, Jenson Button, vencedor do GP da Hungria, ele dá um derro, assim, Jenson, lembra as nossas traduções brasileiras, o inglês que é frio, pulou de alegria. Exato, exato, muito legal esse fato do Button, ele ganhou uma corrida mais ou menos assim também, lembro de Canadá 2011, uma prova que durou acho que 4 horas, também foi super cerebral como você bem colocou, né, Natan? E esse carro, né? Exato, 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 e eu acho que da Honda, o melhor carro da Honda talvez tenha sido esse 2006, né, Natan? Esse carinha aqui, porque 2007, 2008, esquece, né? 2007, a pintura era muito bonita, a ideia também de salvar o mundo, fazer um mundo mais verde, quando você precisa usar contra a poluição, foi muito interessante pintar um carro com essas coisas, pra mim foi o carro mais bonito daquela temporada, mas que andou nada, nada, nada do Panta, chegou a marcar seis pontos e o Rubinho zerou o campeonato. Incrível, né? Pois não dava nada, nada, nada. Incrível, incrível. Em 2008, o Rubinho até conseguiu um pódio, né? Se não me engano, acho que na GP da Inglaterra, também com condições adversas, né? A memória já me trai aqui, mas acho que é algo nesse sentido, mas realmente, foi um ano bom pra Honda, muito bom, e o Rubinho ali já no primeiro ano da equipe, né? Bom, foram 18 grandes prêmios, Interlagos fechou a temporada, tivemos algumas corridas legais, na minha avaliação, né, Natan? Como, por exemplo, Estados Unidos, Indianápolis, sempre gostei dessa pista, sempre achei muito legal. Outra pista que eu gosto muito e que estava nessa temporada, Nürburgring, aquele circuito GP, sempre achei muito legal essa pista, sempre deu corrida boa, invariavelmente dava corrida boa, né? em Turquia, que sempre foi boa pro Massa, né, Natan? Eu estava no segundo ano da Turquia, foi a primeira vez que o Massa venceu na Fórmula 1 e venceu naquela pista, a primeira de três vezes, 2007, 2008 também, e assim, estava batendo na trave aquela primeira vitória do Massa, o Carina, porque a gente via ele andando bem desde a primeira corrida, fazendo como foi a primeira fila no Bahrein, o Schumacher foi pole e foi de segundo, ele, naquela dança da Malásia que o Schumacher chegou a encostar nele, ele em quinto, o Schumacher em sexto, os dois estavam virando iguais, algumas voltas, os dois estavam virando iguais até às vezes o Massa mais rápido que o Schumacher, então, foi um campeonato que se deputou muito bem com aquele carro, na hora que chegou no GP da Turquia, ele fazendo as poles ali, eu pensei, é hoje, pode ser, pode ser o dia do Massa, e realmente foi, até porque a condição de pista ali ajudou muito, o Schumacher ficou preso atrás do Alonso em uma grande parte da corrida, o GP de cara fez os dois carros entrarem em outro, tanto o Schumacher quanto o Alonso e o Alonso voltaram na frente e eu acho que o Alonso ajudou não só o Massa, mas ajudou um pouco o Alonso, porque o Alonso, vamos dizer, cada ponto conta para a conquista de um campeonato e aqueles pontinhos que ele ganhou, aqueles oito pontos que ele ganhou por causa de segurar o Schumacher foi determinante para a conquista do título, claro, a disputa do motor do Schumacher ter estourado o Suzuka foi um decisivo, mas cada ponto é ponto. Exato, cada ponto é ponto e num campeonato tão disputado como esse, cada ponto conquistado é importantíssimo, né? Ah, bem lembrado também, apesar de não ser a minha versão favorita, mas Hockenheim, né? Também aqui no calendário, eu gostava da pista grande, né? Eu sempre sou dozinho da pista grande. Você também concorda comigo que era muito legal aqueles retões, né? Nossa, rapaz, aqueles retões eram incríveis, porque ele tinha uma velocidade alta igual o Mosa e não tinha aquela necessidade de ficar esperando uma ultrapassagem porque os caras já se achavam por eles mesmos. Um ponto de vácuo e tinha aquelas ficantes que eram providenciais para alguém arrumar um bote. Eu não sei quem gosta do circuito de Hockenheim novo, até eu perguntava aqui para a galera que estava no chat para saber, porque eu também não gosto, o meu passado preferido é realmente o antigo, então, por causa dessa sessão de retas, tem aquela parte do estádio que completava tudo. Hoje é um circuito muito mais travado, tem aquele rapim que proporciona ultrapassagens, mas não é o que era. Vou falar para você aqui, que se for colocar, vou falar, você quer ver uma corrida de 2000 do Barrichello ou do Hockenheim, você quer ver a aula de 2018? Que foi boa também, mas não tinha grande reta. As duas com chuva, né? É. É muito legal. Ô, Natan, e aí o Schumacher para de correr, anuncia a aposentadoria, aí em 2007 a Ferrari é campeã com o Hockenheim, naquela bobeira da McLaren, da briga do Hamilton com o Alonso, o Alonso fica uma temporada só na McLaren, aliás, como é impressionante, na época eu fiquei muito impressionado como o Hamilton estreou bem, tudo bem que o carro era bom, né? Vamos colocar que o carro era muito bom, a Ferrari era muito forte ainda nessa época, até 2008 foi muito forte, depois teve o 2009 ruim, mas depois que o Alonso chegou em 2010 ela continuou forte ali, mas o Hamilton chega muito bem naquela McLaren-Mercedes, chega ganhando prova, chega afrontando a turma mais experiente, né? e aí tem aquele entreveiro do Alonso lá, né? Mas voltando ao Schumacher, inclusive 10 anos, agora dia 28, do acidente do Schumacher lá na Neve, lá na França, se não me engano, 10 anos agora dia 28, você vê como o tempo voa, né? 10 anos do acidente do Schumacher, 10 anos que a gente não vê publicamente o Michael Schumacher, então ele aposenta, é o marco nessa temporada, até então o grande detentor dos recordes, o maior piloto de todos os tempos até então era o Schumacher, né? Claro que depois surgiu o Hamilton e aí eles ficaram, na minha opinião, ficaram ali naquele patamar, 207 títulos, em que pede o Hamilton ter mais números, mais vitórias, mais enfim, mas também a gente tem que colocar nessa balança aí que tem mais GPs hoje, né? Do que tinha antigamente, né? Mas é um fato importante, né? E aí, no nosso roteirinho clássico aqui, muito legal, a gente se comprometeu a falar qual foi o melhor momento do automobilismo brasileiro, na nossa opinião, né? Pilotos brasileiros correndo em categorias internacionais, a gente vai falar de mais categorias internacionais aqui na nossa live, mas eu vou começar com você, Natan, qual foi o melhor momento do automobilismo brasileiro, na sua opinião? Ah, foi essa vitória do Márcio Intervalos, a gente viu ele andando tão bem ao longo do ano, em intervalos, ele fez aquela pole position e a expectativa é como ele agiria na corrida, porque o Rubinho esteve naquela posição duas vezes, 2003, 2004, não tinha conseguido vencer, e a expectativa para o dia da corrida era muito grande, pela pedida do Schumacher também, pela disputa do título com a Ons, que era pouca, mas ainda existia, e a gente viu ali o show das duas Ferraris, eu vou dizer, porque o Schumacher larga espetacularmente bem, faz aquela passagem clássica de passar as duas BMWs de uma vez, do Kubica e do Heidl, na curva do lago, os dois carros espalham ali e mergulham por dentro, teve aquela outra passagem do Raikkonen no final, que ele frita tudo no S de Senna, ele joga os dois de vida no S de Senna até o último momento ali, para o Schumacher sumir a ponta, e a vitória do Massa foi muito boa, porque ele passou por todo tipo de dificuldade, só não teve chuva, mas assim, as dificuldades daquela corrida, ele passou por todas, porque a gente teve ali o jogo de pitstops, essa disputa do título que poderia interferir na disputa dele, na vitória dele, e a gente teve um safety car no começo, quem vai lembrar, o Nico Rosberg bateu logo ali na primeira volta, na nossa vida dos boxes, e a gente teve aí uma, teve um toque, acho que o Weber, o Weber e o Rosberg se acharam ali, as duas ouvidas, e o Rosberg acabou batendo e trazendo o safety car, e aí dele é relagado, o Massa tinha aberto a levantar e aí perdeu tudo, e recuperou e fez as 71 voltas de um jeito ponta a ponta, de um jeito brilhante ali para conquistar a vitória, então para mim esse foi o melhor momento do Brasil no automobilismo, teve as vitórias do Elinho, na Inge, que foram, ele inclusive, era o piloto do, que tinha o hype maior para ganhar a Indianápolis, que ele tinha vencido duas corridas das quatro primeiras, ele tinha vencido em Motegg e em San Petersburgo, e chegou em Indianápolis ali com, inclusive até, se não me deram, até fazendo apoio, e a gente teve um, o Tony Canaan vencendo em Milwaukee, que foi a corrida logo depois da Indy 500, realmente, mas realmente não tem como disputar não, o Massa foi o melhor que o outro daquele ano, falando de um todo brasileiro internacional, de momento, o melhor momento do Brasil foi essa vitória do Massa em Interlagos. Ô Natan, e vou te falar, das três vitórias que ele teve em 2006, duas foram categóricas, na minha opinião, essa de Interlagos, que ele andou muito bem, foi, foi assim, foi o cara do fim de semana, e na Turquia, né, também foi muito, foi um desempenho muito impressionante, né? Foi sim, não, até porque ele teve que segurar, teve que também estar de olho no rádio, o Macha levou para o Passau Alonso ali, e tinha uma expectativa, se o Macha passasse, o Massa chegasse até a diminuir, para o Passau chamar que ia passar, era uma coisa assim, foram só duas vitórias, né, o Carreiro, o Massa estava muito interagido, infelizmente, não venceu a terceira, uma terceira corrida naquele ano, mas ficou para 2007, que ele também venceu, que ele venceu a terceira corrida de fato, e a gente teve uma pilotagem muito madura, porque você está, como eu falei, pegar um carro daquele, uma Ferrari, um companheiro de equipe daquele nível, você estava pilotando a frente, antes você estava pilotando a Sauber, agora você está pilotando a Ferrari, é realmente um outro nível, até o, mas assim, o jogo de equipe para o Schumacher era muito forte, forte, principalmente o Schumacher disputando o título, o Martin Brander chega até para perguntar para o Ross Brown, no grid walk do GT da Turquia, pré-corrida, ele chega, pega e fala, olha, e aí, a Ferrari errada está na pole? Ele quebra o clima, sabe, não é, o papel do Massa era realmente ter bem seguro. Pois é, pois é, o Nathair, isso mesmo, foram duas vitórias, eu confundi porque o Massa fez a volta mais rápida no Grande Prêmio da Espanha, a melhor volta foi a dele na prova, então foram duas vitórias. Eu não sabia. É, ele fez a melhor volta no Grande Prêmio da Espanha e naquela corrida que o Button ganhou também. Ah, que isso, foi ótimo, olha que foi com a pista secando também, e ele conseguiu a primeira fila também no GP da Hungria, ele foi em segundo, o Haikovic foi pole, ele foi em segundo. O Massa, o Haikovic foi pole, exato, o Massa sempre andou bem na Hungria também, sempre foi um piloto que andou muito bem na Hungria. Vamos lembrar daquela grande vagada de 2008 que ele passa o Kováin e o Hamilton. Exato, exatamente. Foi fora, né? Exato. E quebra, né? E depois, depois acho que o carro quebra do Massa nessa prova, né? Quebra, faltando três voltas. Três voltas. Três voltas. Essa doeu também. Três voltas. Três voltas. Ó, Natan, então o seu momento foi vitória do Massa, Felipe Massa, de Ferrari, no Brasil. O meu, de pilotos brasileiros, é de um brasileiro desconhecido, do grande público, né? Que não é cabeça de petróleo como eu e você e alguns dos nossos amigos que estão aqui na nossa live. O meu momento, o meu brasileiro, o meu momento de piloto brasileiro no autobus internacional é do Thomas Erdos, né? Piloto brasileiro, radicado na Inglaterra, né? Há muito tempo mora na Inglaterra. Ele que fez a carreira, fez a base da carreira dele lá na Europa e na Inglaterra, né? Ele que foi instrutor da escola de pilotagem da Dean Russell, fez carreira nas categorias de GT lá e nas categorias de GT na Europa, né? Nas 24 horas alemãs de 2006, o nosso glorioso Thomas Erdos, ele chega na oitava colocação nas 24 horas alemãs na classificação geral e vence na categoria LMP2, né? Com o protótipo, o protótipo da MGLOLA, né? Motor 2.0 turbo, o carro 25 era um protótipo aberto, né? Nessa época a gente tinha protótipos abertos em alemãs, né? Você vai lembrar bem aí. E ele fez parceria com dois ingleses, né? Com o Andy Wallace, piloto conhecido aí, né? Ganhou alemãs também, enfim, fez carreira de fórmula em uma época, depois andou no Japão, enfim, inglês. E o Mike Newton, outro piloto inglês também, fundista, né? Um piloto muito especialista em provas de longa duração. Então o Thomas Erdos venceu, né? Em 2006, nas 24 horas alemãs na categoria LMP2 e foi oitavo colocado na classificação geral. Eu tô tentando trazer ele aqui, Natan, pra gente entrevistá-lo, tá? Assim que eu conseguir, você vai copilotar essa entrevista comigo aqui, porque ele tem muita história interessante, é um piloto que não é tão conhecido, né? Assim como o Pierre Klein no Big, assim como outros pilotos que são brasileiros e que fizeram carreira lá fora e que não são tão conhecidos do grande público. Outro cara que é fantástico, também que não é tão conhecido, é o Oswaldo Negri, esse é outro que eu quero trazer aqui pra gente conversar também, né? Tem muita história, ganhou provas importantes aí, né? Então o meu destaque vai pro Thomas Erdos aí, né? Vencedor da LMP2 em Le Mans, 24 horas em Le Mans de 2006, nessa temporada especial que a gente tá destrinchando aqui, Natan. E é um detalhe interessante porque o Endurance tava começando a ser parte da rotina dos brasileiros. A gente sabia que era as 24 horas de Le Mans, sabia que tinha brasileiros correndo, mas não tinha aquele hábito de ver o brasileiro vencendo. E o Thomas foi aí um dos primeiros a ganhar essa corrida nas classes, né? A gente ainda não teve a vitória no geral, até hoje, o brasileiro nunca ganhou a vingação de 4 horas de Le Mans correndo na classificação geral, mas a classificação de classes já foi um pequeno passo aí pra gente conhecer o Endurance. Então a gente tem que lembrar daquele grande final de 2019 que ali já tava tudo dominado. Era Fraga, era Daniel Serra, era todo mundo vencendo, era Derane vencendo também, tudo na... só não faltou na principal, mas na LMP2 pra frente, só deu brasileiro. Pois é. Um ano, um baita ano especial 2019, né? Em 2006, Natan, além do nosso querido Thomas Erdos aqui, nós tivemos o Nelsinho Piquet, Nelson Piquet Jr., correndo na categoria GT1, ele com o David Brahma, australiano, filho da lenda Jack Brahma, e o espanhol Antônio Garcia, outro especialista em carro GT, um cara muito bom, falamos muito de espanhol aqui, falamos muito do Alonso, outro mão de obra especializada aqui, espanhola, categoria GT1, carro Aston Martin DBR9, 12 cilindros, um V12, um brutal aí, GT1, carro muito legal, e além do Nelson Piquet Jr., olha aí uma dupla de podcasts aí, Christian Fittpaldi também disputou essa temporada, essa edição de 2006 das 24 horas de Le Mans, mas com um carro americano, um Salim, motor Ford V8, 7 litros, ele que correu com outro americano aqui, o Terry Borcheler, e com o inglês o John Bowling, eles chegaram na 11ª colocação, foram 6º na classificação da GT1, e o Nelson Piquet foi uma ótima posição para eles, foram 4º colocado na categoria na GT1 também, 9ª posição na geral, e o Christian foi 11º na geral, esses foram os brasileiros que disputaram as 24 horas de Le Mans de 2006, quer dizer, essa parceria aí pelas pistas, podcast, teve aí, em alguns momentos eles se encontraram na pista aí, como foi esse caso de 2006, né, é isso aí, o que a gente tem mais memória são eles colerem na pista, e o Christian, é um baita de um piloto de Endurance, a gente lembra dele da época de Rolex Sears, e depois da época da Insa, foi o primeiro piloto brasileiro, a gente teve o Raul Poesio vencendo as 24 horas de Daytona na década de 80, mas quando deu o boom do Brasil na Rolex Series, quando começou a dar assim, o Christian venceu as 24 horas, então, o que veio depois foi, o Christian que começou, teve o Oz Negri, teve o Nassi também correndo, teve o Elin ganhando, mas, o Endurance americano foi o Christian que apresentou para a gente de uma certa forma, assim. Exato. Ele abriu essa porta, escancarou essa porta, Natan, e curioso, você falou do Christian no Endurance, me remete, porque ele sempre foi um cara muito bom e muito sensível para essas provas de longa duração, desde cedo, porque em 1993, por exemplo, ele vence uma prova de longa duração com o Porsche, da equipe Hulk Racing, 24 horas de Spa Francorchamps, foi isso? 1,993, eu acho que foi isso. Se não foi Spa, foi Nürburgring, deixa eu só dar uma consultada aqui, que é isso mesmo, 24 horas de Spa em 93, ele que em 93 corria pela Minardi, ele disputou, ganhou com o Porsche 911 com o Jean-Pierre Jarrier, um piloto experientíssimo de Fórmula 1, e o Ulf Altsen, que é um piloto alemão de turismo e correu muito tempo também na Porsche Cup, no DTM. Depois, em 94, com esse mesmo carro aqui da Hulk Racing, esse carro vem para o Brasil e ele ganha com o pai, isso com o futebol de Júnior, ganham as mil milhas, ele em parceria com o pai nas mil milhas de 1994. Então, quer dizer, ele já mostrava ali, que ele tinha muita aptidão, muita sensibilidade para essas provas longas, e quando ele virou a carreira, passou pela NAS, passou pela Champagne, quando ele virou a carreira para o Endurance, aí ele foi para o ápice, para o auge da carreira dele. Foi, foi sim. Três campeões das 24 horas de Daytona e nunca deixou de ser competitivo, porque ele venceu em 2004 e depois venceu em 2014 com o mesmo gás. Exato. Exato. E ele é uma peça importante hoje no INPSA, porque ele se tornou comissário, e ele também, até quando corria, quando sentava atrás do volante, também era um conselheiro, um consultor da equipe, com toda a experiência acumulada aí nesses anos. Ele sempre foi um cara, uma peça muito importante, fora das pistas também. sem dúvida. Mas a gente tem ali, tem essa faixa apresentadora dele, mas o piloto que passou grande parte da vida nos Estados Unidos, realmente tem esse lado empresarial. Vamos lembrar do André Ribeiro, que também tinha esse lado, também consultor, também tinha esse lado de homem de negócios, e aí foi conciliando tudo isso. Teve uma hora até que o André saiu da Fórmula Mundial para se dedicar a essa vida de empresário. Foi. Foi mesmo, foi mesmo. No final de 2008, ele corria na Penske, olha que posição privilegiada, né? Corria pela Penske, em 98, em que pese a Penske ter feito carros não tão bons, ali em 97, 98, ela ainda produzia carros, a Penske fabricava seus próprios carros, na Fórmula Indy, e aí uma temporada ruim ali, ele com o Alvancer Junior, em 2008 e tal, e aí ele decide, e até com parceria com o próprio Penske, decide voltar a carreira para o empresariado, montando lojas aqui de carros aqui em São Paulo. Existem lojas dele até hoje, André Ribeiro, infelizmente o André nos deixou em 2021 com o câncer, mas de fato ele virou a carreira para empresário, outro que virou a carreira para empresário também no automobilismo, ligado ao carros, mais ou menos nessa época, foi o Pedro Paulo Diniz, criou aqui a PPD Motorsports, trouxe a Fórmula Renault e a Renault Clio, que o nosso chefe lá no portal Respeed, Pedro Rodrigo, trabalhou diretamente com eles, na organização, enfim, mas muito legal isso. E aí, Nathan, a gente falou muito do automobilismo internacional aqui, mas esse ano de 2006, a gente não vai deixar de falar do automobilismo nacional, e aí no nosso roteiro aqui, a gente falou para eleger o nosso momento favorito do automobilismo nacional. Nós já tínhamos um automobilismo nacional muito profícuo nessa época, nós tínhamos categorias em franco crescimento, Fórmula Truck, trazendo público, recorde nos autódromos, a estocar num crescente, uma entre safra muito boa de pilotos novos chegando, os pilotos consagrados meio que chegando na aposentadoria ali, como Ingo Rockman e Chico Serra, direcionando a carreira para o final, Paulo Gomes também já quase finalizando também, tínhamos Copa Clio, tínhamos Fórmula Renault, que revelou muitos pilotos talentosos até hoje, estão aí no automobilismo, a Porsche Cup surgindo, foi o segundo ano da temporada da Porsche Cup, ela que surgiu em 2005 aqui, colada no automobilismo paulista aqui, nas etapas do Paulo de Paulista, mas já muito promissora, uma categoria muito promissora, tínhamos um automobilismo muito promissor nessa época, Natan. E aí, me diga, na sua avaliação, qual foi o seu momento favorito no nosso automobilismo nacional, nosso tão querido automobilismo nacional? Posso quebrar a banca? Pode falar. Quebrar a banca, quebrar a banca mesmo, foi o Nelson Piquet ganhando as mil milhas. Sensacional. Não, porque a gente teve, aquele grid especial, foi um grid, as mil milhas fez 35 anos, se não me engano, naquele ano. E a gente teve um baita no chão, um Copersuca antigo, largando, fazendo a volta de apresentação, ali, puxando os carros. Teve essa, essa alegria de ter uma prova em Interlagos logo para abrir o ano, e o ano que Interlagos já tinha decidido o campeonato mundial, um ano, meses antes, em setembro de 2005, Interlagos tinha decidido o campeonato mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, o Alonso tinha ganho o campeonato mundial aqui, então, assim, a Interlagos já tinha aquele maravilhoso hype de ser uma pista consagrada, não só no Autosso Nacional, mas no Internacional. E já estava ali, o novo Interlagos já fazendo história por causa dessa disputa do Alonso. E, assim, a gente teve ali o Nelson fazendo, como foi dizer, a última participação oficial dele, como piloto de corridas, e ele conseguindo essa vitória numa corrida que foi diferente, porque largou de dia e terminou de noite. E a gente tinha um grid, assim, recheado de estrelas. Tinha ali o Cássio Neves correndo, cara. Tinha aquele Cristóvão Bouchot da Le Mans Series, também dividindo o carro com a linha. E aí, vai um rapaz, tricampeão do mundo, que nunca perdeu a mão de um carro pilotando um Aston Martin, foi muito icônico, muito icônico. você me dando cheio de negrão tava na equipe dele, né? Olha, Renata, você foi muito feliz nas suas escolhas. Achei sensacional. Eu tenho muito afeto por essa prova, porque foi a primeira mil minhas que eu assisti no autódromo. Eu lembro que eu comprei o ingresso na Delavia Pneus, aqui em São Paulo. Era um dos postos que vendiam ingressos pra essa prova. Renata, fez um calor um calor, mas um calor em janeirão, aquele calor, sabe? Aquele calor que você tá acostumado aí no centro-oeste, onde você mora atualmente. Cara, um sol pra cada um, como dizem, né? O protótipo ZF, que nada mais era que um Riley Scott, um motor V8, largou na pole position, mas não aguentou o calor, o motor quebrou. Era um carro do Japone, Felipe Japone, do pessoal da Hollywood, o Flávio de Andrade, enfim, um protótipo muito forte, um protótipo aberto, um Riley Scott, mas muitos carros de fora vieram pra essa prova, Salim, muitas Ferraris, Porsche, um Corvette C5R, que, inclusive, o Paulão Gomes correu, inclusive, na entrevista que ele fez pro repórter de Arena, né, Natan, achei muito curioso isso, eu guardo isso até hoje na minha cabeça, que ele fala, o repórter perguntando aí, mas e aí, como é que tá aí pra largar com o Corvette, né, o que você acha do carro, tal, aí o Paulão lançou assim pra ele, falou assim, esse Corvette me parece, parece uma carreteira, um carreteirão, lembrando as carreteiras de motor V8, né, dos anos 50, 60, enfim, que disputava as mil milhas, né, mas foi muito legal a vitória, no finalzinho da prova, já à noite, veio uma chuvinha fraca ali pra dar uma graça pra prova, mas estavam muito bem, Nelson Piquet, Nelsinho Piquet, Cristófio Bouchou e Helio Cássio Neves, essa foi a tripulação aí, mais de três, né, foram quatro pilotos no Aston Martin, segunda colocação pra Tony Canaan, Pedro Lamy, Juliano Lossaco e Raul Boesio, com uma Mercedes CLK DTM, depois de terceiro, Antônio Herman, de DETIs, Jean-Marc Gounon, Jean-Marc Gounon, ex-Fórmula 1, correu na Sintec, né, com um Salim S7R, então foi a internacionalização da mil milhas, né, nesse ano, depois de 2007, os Peugeots, os carros de LMP2, os Peugeots, vieram pra cá também correr, foi uma etapa da Le Mans Series, essa mil milhas, em 2007, com o Peugeot Diesel, né, um carro que fazia pouco barulho, é muito curioso isso, né, eu também estive lá nas mil milhas, em 2007, então marcou, marcou mesmo, né, foi um baita começo de temporada pro outro mundo brasileiro, né, Natan? É, até porque era uma vitória aí de um grupo consagrado, e a gente tinha, ó, em segundo lugar, o Lossaco, que era o atual campeão da Stocker, um mês antes, ele tava ganhando o Cacá Bueno. Exato. E assim, era, foi uma disputa ferrenha do final de 2005, o Cacá tava brigando de igual pra igual com o Lossaco, o Lossaco conseguiu ganhar e enterrar, ele conseguiu sacramentar o título. E ele chegando pra essa corrida das mil milhas, também se esperava muito dele. E a gente teve aí o pessoal de ponta mostrando o porquê de ponta. Pois é, pois é. E, ô, Natan, vou te falar pra você, tá? Aí já vou entrar no meu, na minha escolha, tá? Você já falou, falou, você quer acrescentar mais uma coisa da sua escolha? Não, não, eu já tô satisfeito aqui porque foi muito marcante. E hoje a gente tem a volta das mil milhas do jeito raiz, larga a noite e termina de dia. Do jeito que eu acho que deve ser. Pois é. E eu vou te falar, Natan, você vai estar com a gente aqui em alguma oportunidade, eu tenho certeza disso. Aqui nas mil milhas, logo, logo. No futuro próximo você vai estar com a gente aqui, eu vou estar do seu lado ali, a gente vai ver uma largada de mil milhas, você vai sentir o que é uma largada de mil milhas à noite. Que é muito legal, não tem nada igual, Natan, não tem nada igual. Eu tive a oportunidade de ir nas últimas que largaram à noite, depois daquele ato longo, de 2008 até 2020, mas é outra coisa. E você vê os carros andando na madrugada e o sol chegando, o dia raiando, cara, isso é muito especial, muito especial mesmo. E você imagina que deve ser uma 24 horas de Le Mans, né? Não, imagino porque o Le Mans tem várias paisagens, a gente tem um trecho de árvores que aquela retona e depois um trecho mais cheio de trailers. Então, as ruas dos trailers ali, iluminando junto com o farol dos carros, deve ser um tipo de paisagem muito legal. E enterrar nos também deve ser muito bom, porque a gente tem, como a gente diz, aquela negrininha da manhã crescendo em alguns momentos de que a pista está mais fria, então deve-se contrastar bem com os carros, com a imagem dos carros correntes, também o nascer do sol ali pegando uma lataria. É uma imagem muito romântica assim, mas a gente imagina, o fã de automobilismo vê isso como uma grande paisagem. Pois é, poético, né? Aham. Muito poético. Muito poético. É isso mesmo, é isso aí, é a nossa paixão, né? Ô, Natan, e aí eu vou então para a minha escolha aqui e eu vou falar para você. Em 2006, nós tínhamos duas grandes categorias aqui no Brasil, ainda temos elas hoje, mas elas estavam numa ascensão, num momento muito especial, né? A Fórmula Truck, com o envolvimento de muitas fábricas, muitos pilotos, grises cheios, recordes de público, pistas variadas, Corria do Nordeste, Corria do Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, enfim. Nesse ano, nós tivemos como campeão o Renato Martins, foi o último título dele de piloto, como piloto, já tinha equipe, né? RM competições na época, Corria com Volkswagen, sempre teve com a Volkswagen, ele foi campeão no primeiro ano do Constellation, no primeiro caminhão Constellation, caminhão novo, até então eles andavam com o 11-0-3, que era o Titã, um caminhão de cabine menorzinha, um caminhão difícil de acertar, o Renato não conseguiu ser campeão com esse caminhão, mas quando entrou o Constellation de cara, ele já ganhou o título, né? E foi muito legal, mas a minha escolha não está na Fórmula Truck, não, a minha escolha está na Stock Car, né? E o momento meu no automobilismo brasileiro é o título do Cacabueno, tá? A Stock Car vivia naquela época uma época de grids cheios, né? De marcas, multimarcas, quatro marcas presentes, né? O carro que eu vou mostrar aqui não é o de 2006, é o de 2007, mas o layout é muito parecido, e é o Mitsubishi Lancer, né? Do Cacá, o número zero, né? E ele e Antônio Jorge Neto, Antônio Jorge Neto que é um piloto que começou a carreira nas motos, né? Ele é um piloto de motovelocidade, inclusive tem uma vitória em Daytona, né? No começo da carreira dele. É uma história muito legal, viu, Natan? É outro cara que eu quero entrevistar, viu? Vamos ver se a gente consegue trazer ele para conversar aqui, Antônio Jorge Neto é um cara muito, tem muita história. E, ô Natan, nessa época eu era rato de autódromo, ainda sou, né? Mas nessa época era muito, né? E toda etapa de Interlagos eu estava lá, de Socar, eu estava lá acompanhando, né? E eu peguei uma simpatia pelo Juliano Lossaco, né? Porque eu sempre vi o Juliano Lossaco correndo autódromo de Paulista aqui, corria de Spider, é, e ele sempre foi um Paulista que sempre me chamou atenção e quando ele começou a despontar eu fiquei fã dele, né? Por quê? Porque era um piloto cerebral, um piloto rápido, um piloto que conseguia ser cerebral mas combativo ao mesmo tempo, né? E muito constante. Isso sempre me chamou atenção, né? Na pilotagem do Juliano Lossaco e quando ele ganha o título de 2004, aí se coroa como, cara, era o cara, pra mim era o cara da estocada, o cara que eu sempre torcia, que eu ia pro autódromo torcer, né? Primeiro com aquele carro do patrocínio da São Luís, branquinho e tal, e depois com o carro da Médula em 2005, né? Mas aí, em 2006, a gente tem a briga pelo título, né? Uma briga que foi muito, muito forte, né? O Juliano não foi tão bem nesse ano, né? O Juliano Lossaco não foi tão bem. A briga foi ali entre o Antônio Jorge Neto, o Kaká, o Verorce, o Felipe Maluí, que corria também de Mitsubishi, aquele patrocínio laranja da terra, né? E o Juliano Lossaco terminou na quinta colocação no campeonato, mas ele esteve ali na briga, né? Com o carro da Medley, né? Sempre esteve muito forte ali. Mas esse título do Kaká Bueno marcou, né? Marcou por alguns pontos, né? O Kaká, ele sempre foi um piloto muito combativo e eu comecei a acompanhar a carreira do Kaká lá no Super Turismo Sudã, quando ele foi campeão em 1999, com a Peugeot, né? E aí chamou atenção, porque ele foi um cara que foi o primeiro que desbravou o autônomismo argentino. E você falou da revista Racing, né? Dessa época, que a gente ia na banca para comprar e tal, eu sempre via matérias falando, pô, o Kaká está na Argentina, é o cara que está ganhando corrida lá, está correndo em equipe oficial. Isso me chamou muito a atenção, né? E quando ele voltou para estocar, ele sempre foi um cara muito forte. E, dado o momento, a briga, né? Como a gente teve Schumacher e Alonso, por exemplo, né? Como a gente teve Hamilton e Verstappen, a briga era Lossaco de São Paulo e Cacabuino do Rio, né? E quando o Kaká, quando tinha a etapa aqui em São Paulo, os paulistas torciam contra o Kaká, né? E, assim, isso não é, eu não acho que é ruim, porque é uma rivalidade, né? Isso faz parte. É que nem o Fla-Flu, é que nem o São Paulo-Corinthians, né? Eu sou São Paulino, tenho os meus amigos corinthianos, a gente vive na rivalidade, e é legal isso, é gostoso, né? É divertido. Quando não descamba para o desrespeito, para a violência, é gostoso, né? Você tira o sarro de um, brinca com o outro e tal. E isso foi muito legal nessa época, né? Porque você tinha o Kaká de São Paulo, o Lossaco de São Paulo, o Kaká do Rio, né? E quando o Kaká ganhou o título aqui em São Paulo, né? Isso marcou muito para mim. Marcou muito, né? E a partir daí eu passei também a admirar o Kaká, né? E aí a gente teve, a partir daí, o Kaká muito forte, né? Uma sequência de títulos fantástica, né? Cinco títulos, né? Então, ele começou a marcar a sua história na categoria. Então, para mim, o momento é o Kaká ganhando o primeiro título na Stock Car, aqui, o momento do automobilismo brasileiro, né, Tân? É, você está muito certo. Foi o primeiro título da Mitsubishi até na Stock Car. Exato. Essa geração nova que chegou de carros, coroou, coroou essa geração que chegou de nova de carros. Teve essa história toda da rivalidade, teve essa história toda do Kaká bater na trave duas vezes e não conseguiu o título. E a gente vê ele muito emocionado nas imagens, assim, porque quando está fazendo as últimas coisas, já está subindo a curva do café, a câmera on board corta para ele duas vezes, mostra a câmera do circuito normal, aí a transição oficial corta para ele dentro do carro, corta de novo, aí corta para a pista e corta para de novo, porque ele já estava ansiando por aquele título e a própria comoração é muito efusiva, rapaz. Pois é. Então, a gente está realmente esperando muito tempo. Tem esse background de torneio disputar essa temporada, francamente, eu não sabia desse todo que você falou, mas eu acho que essa emoção toda que ele sentiu vem do fato de ele esperar esse título da Stock Car e também desse tempo todo correndo de turismo. a gente lembra que quando eu tive a chance de entrevistar no Goiânia, que ele correu desde 96 na Stock. Exato. então assim, se alguém tiver errado, ele corrige aí. Não, perfeito. Perfeito, ele estreou em 2006, você está certíssimo, Nathan. Na Stock Car B, a B corria com a A, categoria A e B corriam no mesmo grid e o Cacá chegou a ganhar a prova em Jacarepaguá em 97, na geral, sendo o piloto da categoria B. Sim. Tem aquela imagem do Galvão jogando o boné à la Colin Chapman. Boa, boa, bem lembrado. Está no documentário do Galvão essa cena. Quem tiver a chance de assistir aí vai ver. E a equipe terça, ele terça também, eles fazendo aquela festa do champanhe dentro do box. Realmente, foi uma carreira muito suada, para o Cacá conquistar aquele título. Então, ele começar essa sequência de campeonatos vencendo, finalmente, o duelo pelo campeonato, vencendo o Juliano Moussaka, que era o principal adversário dele no ano, nos últimos anos. O Juliano Moussaka tinha sido bicampeão. Então, parece que tinha o peso nas costas do Cacá. E, se não me engano, a vitória foi do Ingo Hoffman, né? Foi. Esse título de 2006. Foi do Ingo, foi do Ingo. Tem uma imagem do Cacá fazendo reverência para ele no pódio. Isso também é muito clássico, né? E o Otônio Jorge Neto, que é companheiro de equipe dele, os dois param na reta oposta de Interlagos, depois da curva do Sol, logo na saída da curva do Sol, onde tem um recuo ali, uma área de escape asfaltada, e os dois fazem zerinhos ali, depois eles se abraçam em cima de um dos carros, sobem em um dos carros. E, naquela época, a Stock Car, Natan, você tem uma noção de como a Stock Car levava público, hein? Eles montavam a arquibancada na reta oposta, porque iam as torcidas da Eurofarm, as torcidas da Medley, tinha torcidas das patrocinadoras, e eles pararam ali porque ali era a torcida da Eurofarm, e ali eles fazem a comemoração ali, né? E, ô Natan, só fazendo um adendo, tá? O primeiro título do Cacá Bueno na Stock Car principal, né? Ele ganhou a Stock Car bem em 97. A gente não... A gente considera, né? Vamos considerar que o primeiro título mesmo ali, né? De Stock Car dele, né? Principal, é o de 2006, mas ele chegou a ser campeão na categoria B em 97, na equipe da... Na época da equipe do Brahma Sports Team, né? Era um carro patrocinado pela cerveja Brahma. Ele que, em 96, chegou a ser campeão de equipe do Wilson, futebol de júnior, né? E, nessa época, o Brahma Sports Team tinha equipe na Fórmula Indy também, né? Com o Raul Boes, o Scott Pruitt, né, Natan? Tinha, tinha sim. Sim, inclusive, o Scott Pruitt chegou a ganhar uma corrida na Austrália com o patrocínio da Brahma. Exato. Muito curioso, né? Você levou aí a Brahma para o outro lado do mundo, literalmente. Exato, exato. Muito legal. Esse foi o meu momento, então. Menção honrosa. Stock Car Light 2006, campeonato para Marcos Gomes, ele foi campeão, né? Com o Daniel Serra, vice-campeão. Olha aí, dois futuros campeões aí da Stock Car principal. Chegou a vingar o Pedro Gomes, né? A gente tinha, inclusive, na época que o Pedro Gomes trouxe o filho do Paulo Gomes, a gente esperava que ia ser um grande sucessor do primeiro campeão da Stock Car. Pois é. Mas não foi. Não foi, não foi. Ele até chegou a andar bem, né? E, em fato, curioso, né, Natan? Tínhamos etapa com os três. O pai e dois filhos, né? Paulão, já no final de carreira. Andando de Bora, se não me engano, né? Bolha do Bora. O Pedro e o Marcos, né? Os três ali na Stock Car. Então, fato bem curioso aí. E, é, realmente o Pedro na Stock não foi tão bem. Ele que havia sido campeão da Copa Corsa aqui em São Paulo, né? Começou, teve uma carreira, no começo de carreira, muito bom, né? E hoje ele corre na Stock, né? Está correndo assim na Stock. Sim, corre sim. Corre sim. Ele, com o Kleber elétrico, com o Gregor Lemovi, faz parte daquele grande. Se você ver um Pedro Gomes ali, não é coincidência, é realmente um Pedro Gomes. A gente teve aí, essa foi uma coisa interessante que eu tinha, eu ia até lembrar você disso. Você gosta muito aí de carros estreando em categorias? Ou Bora estreou naquele ano, Bora da Volkswagen? Exato. também foi um carro que não rendeu o que a gente esperava. A gente esperava porque a Volkswagen era um carro muito badalado aqui no Brasil. Tinha o Fox. Cheguei até a ter uma vez. Olha, que legal. E era realmente uma marca bem constitual aqui no Brasil. Não rendeu bastante aqui na Stock Car. Pois é. Tanto que durou só, acho que foi uns dois anos que durou só. 2006, 2007. Perfeito. Perfeito. Para mim, era a bolha mais bonita. Gostava também do Mitsubishi. Mas era a bolha mais bonita. Tem um aqui do Uber Ors. Equipe Amir Nasser Castro Neves. Azulzinho. De 2006 também. Esse carro do Uber Ors. Uber que disputou título. Depois de 2007 esse carro teve patrocínio da Red Bull. Um carro muito bonito também. Uma pena que a coleção da Stock Car das bancas não lançou esse carro com patrocínio da Red Bull, mas lançou o azulzinho aqui de 2006 da Nasser Castro Neves, né? Sim. Brigou pelo título, sim. E quem quiser ver esse carro, ou a Répetra, quem quiser ver esse carro de perto, está no BSB Grill aqui na Asa Sul de Brasília. Olha, é uma churrascaria? É um restaurante tipo, sim, é uma churrascaria. Que legal, hein, Nathan? Você já foi lá? Já, já fui lá, foi onde eu tirei a foto com os capacetes. Eu postei até no meu Instagram esses dias. Eu vi essa foto, eu vi. Ah, é lá então. Então, eu vou ver se eu acho essa foto que eu vou te mandar. Legal, legal. Manda sim, manda sim que eu quero guardar aqui. Muito legal. Muito bom, Nathan. Olha, falamos aí, né, das categorias nacionais. Categorias distintas, outro tema da nossa live de hoje aqui. Tínhamos categorias muito curiosas, né, você mesmo citou aqui pra gente, GP Masters, 1GP, Champ Car, já ali, né, numa fase meio que indo pro seu final, né. Matheus, qual foi, Matheus, Matheus, qual foi, eu tô com o Matheus na cabeça aqui, que eu falei, conversei com ele hoje. Nathan, qual foi a sua escolha das categorias distintas aí? Qual foi a que chamou a sua atenção? Infelizmente, a gente não teve muita Grand Prix Masters pra relembrar. A gente só teve três, duas corridas daquele ano, uma em 2005 como corrida inaugural da categoria, duas corridas em 2006, mas não foram válidas pra um campeonato. Então, essa ideia da Grand Prix Masters chamou muita atenção da galera da época, inclusive a minha, mas não, infelizmente, não rendeu mais. Em termos de expectativa, foi a grande primária. Mas, cara, a gente tem que, eu sempre gostei muito da ONGP por causa dessa ideia de Copa do Mundo. A gente tá aí, amanhã vai ter a final do Mundial de Clubes aí, o Montessori contra Fluminense. E é legal a gente lembrar disso, porque a Copa do Mundo de Clubes, a ONGP foi a Copa do Mundo de seleções, e a ideia deles era de ser na Copa do Mundo de dar um automobilismo. E a gente teve grandes nomes, o pessoal que correu a primeira temporada, ainda mais, que a gente é o Josver Stappen, pai do nosso amigo Max, o Nassim Piquet chegou a correr, mas eu não lembro, não, correu a segunda temporada, 2005, 2006, ele correu junto com o Chris Vickspaldi. Depois teve o Rafa Matos, eu estava transando lá nos Estados Unidos, a gente teve o Ryan Briscoe, chegou a correr pelo time da Austrália, o filho do Nick Lando, o Matias Lando, chegou a correr, rapaz. E na temporada 2006, 2007, começou em setembro de 2006, terminou no meio do ano de 2007, quem deu foi o Nico Huckenberg. Sim, o Nico Huckenberg subiu no pódio com a Alemanha. Ele não só subiu no pódio, ele foi campeão. Pô, Natan, agora você mandou bem, é verdade. O GP está na minha preferida aqui. Boa, boa. Pois é, olha, Ryan Briscoe, pilotos aí muito interessantes que tomaram parte, até o nosso saudoso Tuca Rocha, né, também correu. Tuca Rocha chegou na Superliga. Superliga Fórmula, né, que era uma categoria de carros com patrocínios de times, né, é muito legal. Flamengo. Flamengo, né, Flamengo, exatamente, exatamente. Bom, a minha escolha vai para Grand Prix Masters, né, é uma pena que essa categoria não seguiu, mas era muito legal, né, a gente teve, pô, teve pilotos de nome aí, né, o próprio Emerson pode correr nessa categoria, né, o Nadio Mansell, né, Ed Sheever, Stefano Hanson, Ricardo Patrese, né, o Elisão Salazar, né, uma turminha, uma turminha boa, né, em 2005, o Nadio Mansell foi campeão, e em 2006, o Ed Sheever, né, se a galera procurar no YouTube, aí tem algumas provas aí, em inglês, postadas, e é muito legal o carro que lembrava um pouquinho um Champ Car, né, um carro grandão, grandalhão, né, mas gostava do desenho do carro, achava bem interessante, motor V8, com tecnologia Corsair, o chassi era uma base de um Reynard, né, da Kart, inclusive, né, um chassi oriundo da Formula End, por isso ele é tão robusto, né, e é uma pena, fica até uma coisa curiosa, né, se a gente fosse implementar a GP Masters hoje, que pilotos a gente colocaria nesse grid, né? Nossa, o grid ia ser muito legal, cara, eu acho que ia ser mais verdadeiro do que o grid, ser tão legal quanto o grid que começou, que naquela época tinha o pessoal correndo na década de 70, 80, e um pouco mais de 90, se a gente for colocar aqui o Patrese, o Patrese correndo as três décadas, aliás, né, eu vou colocar nesse papel, mas o grid de hoje teria, ó, Damon Hill, David Coulter, Montoia, Montoia, Villeneuve, Villeneuve teria, quem sabe, o Mika Hagen correria, o Kimi Haik, será que correria? Eu acho que correria, correria sim, sim, Schumacher, se Schumacher estivesse bem, correria, sim, Schumacher correria, o Nico Rosberg, Nico Rosberg correria, nossa, Rubens Barrichello, Rubens Barrichello, já pensou? Ricardo Zonta, interessante até do que a própria Fórmula 1, né? Pois é, Ricardo Zonta, Giancarlo Fisichella, Yardo Trulli, todos, colocando alguns que já aposentaram aí, mas, ó, olha que exercício legal, olha aí, Antônio Pisona, talvez, Antônio Pisona, Mark Webber, cara, Mark Webber, Mark Webber tá aí, 800 vezes de empresário de piloto, a gente vê ele andando no paddock lá, tem que sentar num carro de novo, Mark Webber, bem boa, agora fazia 10 anos que ele parou, você acredita? Pois é, de Fórmula 1, Pois é, Interlagos, né, tirou até o capacete, sim, foi capa do iPad durante um ano, depois daquilo, legal, acho que foi aquilo lá pra mim, legal, Jason Button, Jason Button, antes de ser um botão da Matisse, acho que a gente seria o campeão aí, do futuro Grato Mássico, esse seria forte, forte candidato, hein, Nathan? Aham, ó, a pessoa que quiser assistir, tá tudo lá, gente, tá, as três corridas que foram parte do campeonato, estão lá, só teve, você vai falar, só teve três corridas, só teve três corridas, a ideia não rendeu, a Delta Motto do Esportes, que era a marca que fez o chassi, faliu, então, a gente vai ter essas três corridas pra história aí, da Grato Mássico, mas são três corridas muito boas, então, eu recomendo que a gente assistia a corrida de Silverstone, porque teve um pé da legal lá, do Ed Sheever contra o Geraldo. Legal, 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 aqui no Brasil, chegou a passar, passava na RedeTV, e, se não me engano, acho que o próprio Fernando Vanucci estava envolvido nessa, não era, não chegava a ser na narração, mas ele fazia meio que o, abria com a prova e tal, coisa nesse sentido. A memória já, Sport TV passou também, né? Sport TV passou, acho que o SBT também passou uma etapa, É muito escondido isso, mas na, no YouTube você acha as palavras em inglês, inclusive com a narração do Mario Walker, grande, Mario Walker, da Fonon, os pilotos voltaram, e ele voltou pra narrar junto. Infelizmente, eu vou falar aqui, foi infelizmente mesmo, esteve nos comentários do Alan Jones, porque a gente queria ver o Alan Jones na pista. Nossa, Alan Jones. É, e teve uma, inclusive até uma, uma briguinha dele com o Christian Donner, que correu nesse campeonato, o Christian Donner acusou o Jones de ter um, de não conseguir piotar o carro, por ter um problema no pescoço. Ah, é verdade. E aí, o Jones até pôs o Christian no seu lugar, falou, não, o, 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 o Christian não conhece muito bem o pódio da Fama 1, a única vez que ele viu o pódio da Fama 1, foi quando ele passou pra ir no vestiário. Então, então, não, não, não conheço muito bem o que é, o que é, o campeão do mundo, em outras palavras. É. Chegou a vencer, e assim, e realmente o Alan Jones sentiu dor no pescoço, e não conseguiu competir, ficou mesmo como comitarista. Mas que assim, baita, uma baita adição, pra grande primata, a gente já tinha também, Lafitte, é, os nomes todos que você falou, né, Emerson Mansa, o Patreves, e tinha até uma expectativa de que o Prost entraria, o Alan Jones seria o cara, né? Sim. O Prost também ficou a desejar, porque o Tia, depois da primeira corrida, falam que ele ia chegar na segunda e nunca chegou. Não. Eu nem sei se ele chegou a testar o cara, mas tinha essa expectativa mesmo. Tô, Prost. Será que o dia que ele testou, ela ia chovendo? É, pode ser. É a rivalidade do esporte, você falou da rivalidade do futebol, a gente não brinca com a rivalidade, não tô com o nome dele. Exato, exato. É isso aí. Bom, é legal, então, as nossas escolhas, as categorias distintas aí, e isso também dá um programa, viu? Falar de categoria extinta dá outro programa, bem legal também, tem muita história legal, muita categoria boa, que infelizmente já não existe mais. Mas é cíclico, né? O automobilismo vai mudando, outras categorias boas vão surgindo, e assim vai. Bom, vamos lá para o nosso quarto tópico do ano de 2006, o piloto do ano, vamos eleger o piloto do ano e o momento mais bonito do ano, né? Foi um ano repleto, né? A gente não falou aqui, mas, por exemplo, nós tivemos o primeiro título do Jimmy Johnson na NASCAR, né, Nathanael? Sim. É importantíssimo, né? O Jimmy Johnson que ganhou sete títulos, né? Na NASCAR. Sete títulos, né? Igualou o The King, Richard Petty, igualou também o Dale Enhart Senior, né? Acho que são os três que tem sete títulos na NASCAR, Ninguém tem mais que eles, ou igual a eles. Primeiro título, né? Já com o patrocínio clássico ali da... da... daquele patrocínio clássico que ele correu com ele, né? Um bom tempo. A da Lowry's, né? É uma... Se não me engano, acho que é uma loja de furniture, De móveis, né? Isso, é isso, é isso, né? Exato. No finalzinho ali daquela geração daquele carro, né? Depois veio o Cote, né? O Car of Tomorrow ali, em 2006, começa ali, né? A mudança do carro da NASCAR, e o primeiro título do Jimmy Johnson. Na MotoGP, acho que é legal falar disso também, né? Porque na MotoGP, nós tivemos como campeão, o nosso glorioso, quem foi, quem foi, quem foi? Eu tinha anotado aqui. O Nick Hayden. Exatamente. O Nick Hayden, que foi campeão com Honda, né? Ele foi piloto Honda, ganhou o título na MotoGP. Nós não tínhamos mais aqui o Brasileiros, né? O Alexandre Rossi, o Alexandre Rossi não estava mais aqui na MotoGP. Tínhamos Valentino, quem mais? Tinha uma turma boa aqui, Álvaro Batista, tinha uma turma legal, e o Nick Hayden foi campeão com Honda, né? O Nick Hayden, que infelizmente, nos deixou, né? Não está mais aqui entre nós. Teve um acidente de bicicleta, né, Nathan? Foi atropelado. Um acidente muito triste aí. Ele estava treinando de bike, e ele sempre foi um piloto, que eu sempre gostei, né? Um americano, sempre foi um piloto muito combativo, e foi, conquistou o título da sua carreira, né? Lá em 2006, na MotoGP. Mas a gente está aqui, agora, para escolher o momento, o piloto do ano, e o momento mais bonito da temporada de 2006, eu começo com você, Nathan. Foi a eleição de Copa do Mundo, né, cara? A gente pensou nesse roteiro, porque 2006 foi o ano de Copa do Mundo, amanhã tem esse negócio da final do Mundial, e são eleições que a gente sempre vê na Copa do Mundo. O piloto do ano, que seria o melhor jogador da Copa, e o meu ano mais bonito, que é o melhor gol da Copa. Posso? Posso interromper? Pode. Posso interromper? Pode. Vai ser uma afronta, eu te perguntar para quem você vai torcer amanhã? Eu? Que isso é... Qual que é o ponto de automobilismo que você queria tratar aí? Então vamos lá, bora lá, bora lá. Bom, ó, eu vou falar a minha torcida, tá? Eu vou torcer para o Fluminense. É um tricolor como o meu São Paulo, né? Mas eu acho que vai ser um jogo legal, hein? Vai ser um jogo, fazendo uma parte aqui de futebol, vai ser um jogo interessante. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Acho que o Fluminense ganha, mas vai ser apertado. Com o Manchester não vai ter o Halland, não vai ter o De Bruyne, então... Pois é. Não vamos dizer ou não a vantagem, mas ter um espaço a mais para agir. Uma chance. E o Dini sempre foi um cara que gostou de jogo agressivo. Quero ver o que ele pode aprontar amanhã com esse estilo agressivo também do Pedro Guardiola. Estou ansioso para ver. É um final de Mundial com o Brasileiro. Sempre é um momento legal de acompanhar. Inclusive, eu torci para o São Paulo contra o River, com o Carelli. Boa, boa. Boa, boa, boa. O meu pai foi São Paulino antes dele se converter ao time do Flamengo. Legal, legal. Muito bom. Flamengo preto, vermelho e branco. São Paulo preto, vermelho e branco. Então está tudo, está mais ou menos ali. Está em casa. Está em casa. Sim, eu vou falar, como eu sou flamenista, a gente tem um canto na torcida Flamengo que no Rio não tem outro gol. Só o Flamengo é campeão mundial. Eu gostaria de continuar cantando essa música. Ah, entendi, entendi. Agora entendi o contexto da torcida. Mas beleza, passado o nosso momento mesa redonda aqui de futebol, bora lá, Nathan. Vamos lá. Primeiro, eu procurei o melhor gol da Copa de 2006 e realmente foi um golaço. Foi do John Cole. Gol do Inglaterra, inclusive. Ele pegou a bola, matou a bola no ar, sendo milagre, foi com a ponta do pé. Sim. E chutou de fora da área contra a Suécia. Uma paulada. Uma paulada. Uma paulada de fora da área com a ponta do pé. E cobriu o goleiro. E aquele gol foi o gol mais bonito da Copa votado pela FIFA. E no nosso momento aqui de momento do ano, a final das criaturas de 2006. Não tem igual, rapaz, porque a gente teve ali muita coisa acontecendo em quatro voltas. o Marco Andrade podia acabar com o jejum da família, foi ultrapassado pelo próprio filho por fora, que já era, por si só, já seria uma ultrapassagem incrível. Eu acho que o Marco Andrade só enxingou o Marco porque era filho dele. Deve ter dado um orgulho, tipo, nossa, você é meu filho, cara. e passando por fora e a própria transição americana lembra bem, a ABC, a gente não via isso desde 91, quando o Rick Mears passou o próprio Marco. Então, a gente, foi um momento muito legal, mas por si só seria uma manobra de que ele não mais, teve aquela cereja do bolo, que foi o Sam Horace Jr. passando o Marco Andrade a quantos metros do final, eu vou dizer, o que, dá uns 100 metros no final? Menos. Por aí. Menos? Por aí. Até menos, é, exato, exato. E assim, a grande coisa que a gente tinha Scott Goodyear comentando na TV americana, Scott Goodyear que fez parte da chegada mais apertada da Fórmula Indy até hoje, da Indy 500 até hoje, que foi a chegada com o Alonso e Júnior. E ele relembra, na hora que eles veem o replay, ele relembra, olha, o Horace fez o que eu não fiz, terminou o trabalho. E eu acho que foi muito porque eu conto o vácuo daquele carro, o vácuo daquele carro da IRL, rendia bastante naquelas retas e eu vou pôr um pouco na conta do Marco Andrade porque ele não esperava o Horace agir daquele jeito. Pois é. O Marco estava no ano de rookie dele. Pois é. A Indianápolis era a quinta corrida do ano. E ele foi lá liderando na última volta, na última curva. Não perco mais. Então, assim, ele não deve ter pensado em fechar um pouco a linha da esquerda. Acho que ele deve ter passado pela cabeça dele isso. Porque ele estava tão perto da linha de chegada. Ele achou que mesmo que o seu Horace passasse, ia ser depois da linha. Pois é. Não foi. Pois é. Sensacional, Natan. Você lembrou uma edição marcante, né? Sam Hornish ganhando com a Penske. Marco Andrade a 0.0635 de diferença só na linha de chegada. Um pódio diz o Andrade, Michael Andrade, muito legal. Pai e filho no pódio numa quinta milha. Não sei se tem outro não tem outra não sei se o Wal Junior e o Wal-Pai tem algum retrospecto nesse sentido também dentro do pódio, né? Uma chip ganasse com Dão Eldon e Scott Dixon. Olha que dupla forte, hein? Que dupla fantástica. Tony Canan chegando em quinto com Andretti Green. Três carros da Andretti entre os cinco primeiros. Depois o Dario Frankitti em sétimo também com Andretti. Danica Petri chegando em oitavo com o carro da Reihau. Scott Sharp com o carro da Fernandes em oitavo em nono e o Vitor Meira com a Panther ex-equipe do vencedor do Sam Hornish na décima colocação. Tivemos mais brasileiros também Ayrton Daré com a Sam Smith chegou em décimo oitavo o Felipe Jafoni tem até uma história curiosa o Felipe Jafoni entrou de última hora nessa prova andando com o carro da Foit da A.J. Foit e o Thiago Medeiros olha aí o Thiago Medeiros da Prova com a PDM também Hulk nessa etapa também mais um brasileiro e o Elinho que teve acidente estava andando na Penske teve um acidente e não completou a prova. Foi a última do Alvacer Junior também. Foi a última do Alvacer Junior é verdade onde terminou o Alvacer Junior aqui terminou lá atrás mas é verdade bateu junto né bateu é Buddy Rice correndo Thomas Schecter Ari Luendijk Jr olha aí que legal Stefan Gregoire da época da IRL lá né uma turma bem saudosa aqui né e legal Sam Hornish com a Penske ele que tinha como companheiro de equipe o quem que era o companheiro dele era o Elinho a Penske só tinha dois carros nessa época né depois que depois que veio o Ryan Brisco né passaram a ter três carros né muito legal muito legal depois chegaram 24 carros teve o Pagenou também que chegou e depois o Pagenou sim o Pagenou exatamente o Pagenou o Montoya o Will Power foi o Quarteto Fantástico exato exatamente é isso mesmo muito muito legal então pra mim o piloto do ano eu vou votar não tem como não votar no Alonso acho que no auge né no auge da carreira ele que teve o Alonso teve vários auges né inclusive o atual é um dos auges né impressionante a longevidade do espanhol né como ele e como e como né ele andou bem onde ele andou ele andou bem né porque ele andou bem no Dakar ele andou bem no Endurance na Fórmula Indie por algumas circunstâncias ele não chegou a ter resultados precisos mas ele andou bem podemos dizer que ele andou bem porque ele não conhecia o carro não conhecia a pista né e eu avalio como um desempenho fantástico né em que pese na última ele não ter se classificado acho que foi a última que ele tentou que não classificou né a penúltima a penúltima mas o carro era muito ruim exato exato e ele chegou a liberar a prova né em uma das eleições ele chegou a liberar a Indiarápolis então assim pô é um baita feito né para um piloto que não conhecia equipamento não conhecia a pista enfim e teve bom teve teve o coach do Gil de Ferran isso também ajuda muito né o Gil que é um baita especialista engenheiro a gente falou dele na live passada né falamos do Sam Horst Jr na live passada também né sobre 500 mil de Anápolis mas eu vou o piloto para mim o piloto do ano foi o Alonso né tem o momento mais bonito para mim na temporada vamos colocar bonito barra marcante que foi a aposentadoria do Schumacher além da se aposentando na Fórmula 1 então vou ficar com a Fórmula 1 nos momentos aí porque foi marcante né acho que quem acompanhou a temporada naquele ano foi o assunto além do assunto do Alonso de campeão o assunto foi de fato o Schumacher se aposentando né ele que depois tentou correr de moto tentou fazer algumas coisas foi até cotado a substituir o Massa depois do acidente da Mola na Hungria em 2009 mas aí ele volta em 2010 com a Mercedes enfim e aí já não era o Schumacher que a gente viu o equipamento também não ajudava na Fórmula 1 se você não tem equipamento é complicado a gente sabe disso mas eu vou colocar como um grande momento aí a aposentadoria do Mikael Schumacher né com sete títulos enfim um cara um cara que é um dos grandes do nosso esporte né Nathan mas e se o gol do ano você não vai votar qual foi o maior momento da pista do ano realmente da pista cara eu vou colocar bom bom bem lembrado você ficou me enrolando aí uns dois minutos com essa resposta aí não falou bom é momento da pista então eu não tava lá mas eu vou colocar a vitória do o massa cruzando a linha de chegada no Brasil em 2006 eu acho que esse foi o grande momento da pista poxa ter ele empunhando a bandeira ali foi muito legal o macacão verde e amarelo Interlagos bombando lotado muita gente aquilo pra mim marcou muito acho que foi no ano foi o momento ali de pista marcante pra mim o piloto do ano foi o Schumacher por mais que o Oscar tenha sido campeão no mundo mas o Schumacher por causa dessa arrancada no final por estar saindo com tudo do mundo da Fórmula 1 ele realmente fez o que o perfil que o perfil oficial da Fórmula 1 falou ele queria ele ia sair mas ele queria sair com o estilo com certeza e você imagina ele aposentar pois é você imagina o Schumacher aposentar com oito títulos que incrível seria imagina por antecipação do Japão sendo campeão a onça bandolando sendo campeão no final do ano seria um negócio absurdo assim absurdo seria muito muito incrível e você vê o Schumacher o Mikael Schumacher arriscou a vida porque o autobismo é um esporte de risco a gente sabe um esporte que a gente ama mas é um esporte de risco passou a vida inteira arriscando a vida nas pistas ele estava atrás do Senna quando o Senna teve um acidente um acidente que ferimento na cabeça olha que coisa maluca e aí o Schumacher tem um acidente no gelo esquiando também uma coisa na cabeça então umas coincidências muito loucas da vida mas independente disso de fato ele é um dos maiores e ninguém vai tirar esse título dele como um dos maiores de todos os tempos na Fórmula 1 e no automobilismo porque não é em toda categoria que você tem pilotos ganhando sete títulos como ele ou sete títulos como o Jim Johnson que a gente chamou aqui falou aqui ou doze títulos como o Ingo ou cinco como o Kaká ou o Valentino aliás nós fomos muito privilegiados nós vimos Schumacher ganhando sete títulos Valentino ganhando perdi a conta de contas ele ganhou acho que foi sete ou oito também o Loeb ganhando no Rally em número de títulos também foi em 2006 em 2006 também o Loeb que é multicampeão vimos Jimmy Johnson ganhando muitos títulos então nós pegamos uma fase muito privilegiada nesse sentido hegemonia de lemas do esporte e pessoas que nunca desistem porque a gente tem aí o Schumacher lá no Japão ficou depois da câmara de motor ele deu uma entrevista em espanhol falando que o campeonato de pilotos estava acabado que ele ia lutar pelo título de consultor da Ferrari mas o que ele chegou para correr naquela corrida de empeladas para mim não era a cabeça de só o piloto que ia brigar pelos construtores não se tivesse a chance de brigar pela vitória e pelo título ele brigaria você vê que ele tem aquela quebra aquele folho de pneu depois do do toque com o Fisiquela logo no comecinho e ele vai remando tudo de volta e não está passando sensacionais aquela do Raikkon no final que o Diga mesmo mesmo estando tudo acabado ele ainda quis dar aquele último presente para todo mundo inclusive não só para os mecânicos mas também para o fã de automobilismo tipo eu sou bom mesmo eu não desisto apesar de tudo eu não desisto e Schumacher mostrou isso o piloto dominante do ano foi o Jimmy Johnson mas o Jimmy Johnson venceu Daytona venceu Taladega venceu Indianápolis tudo naquele ano de 2006 mas o Schumacher rapaz foi foi outro nível em termos de recuperação tanto no campeonato quanto naquela última corrida para mim merece o meu aplauso pois é o Schumacher um racer um cara que é impressionante tem uma história de acho que é 96 1996 e ele e o Berger estão eles combinam de viajarem pela Europa de uma etapa entre uma etapa e outra eles combinam de viajar de carro o Berger já na Benetton se não me engano e o Schumacher no primeiro ano da Ferrari acho que era isso que saiu o Alessi e o Berger da Ferrari em 95 vão para a Benetton os dois e aí vai Schumacher que ele vai para a Ferrari em 96 então tem essa troca e eles estão viajando ele e o Berger de carro uma viagem longa tipo de horas em dado momento em algum lugar na estrada eles passam por um karting door e o Berger está cansado cansado da viagem eles dividiam o carro dirigindo e tal e aí o Schumacher fala meu vamos parar nesse karting door que eu preciso dar uma treinadinha que eu preciso andar então assim você vê ele era tão maluco tão fissurado pelo esporte pela pilotagem que até nisso ele não desligava ele era o cara que estava mil por cento no negócio esse é só um exemplinho de como era a dedicação do Michael Schumacher eu queria muito ver o cara do pessoal do karting door porque o cara parece um carro de beira de estrada sabe o pessoal que está andando tipo vamos parar aqui para dar uma voltinha ou até o programa de família de sábado de manhã você está lá e o Schumacher chegando com o Berger o Schumacher na época já era campeão do mundo bicampeão voltando pela Ferrari e o Berger com o staff de St. 5 contra o McLaren de St. 5 contra o Ferrari já tendo uma carreira bastante consolidada nas universidades e você vê aí os dois chegando tipo põe o nosso nome aqui e a gente entra com o próximo grupo e esses caras idosos como todo mundo sabe tem uma lista de inscrição exato põe a espera então você coloca os dois nomes vai para o briefing troca de roupa e vai imagina os caras no briefing chegando assim como é que eu vou competir contra o Schumacher e eu ia correr com os amigos como era o meu aniversário pois é muito louco o Berger conta essa história justamente nisso exemplificando como o Michael Schumacher era fora de série esse é um pequeno exemplo que ele teve na convivência que mostrava o quão dedicado o quão abnegado era o Schumacher quando profissional então é isso um ano 2006 muito marcante uma fase de pilotos com muitos títulos de hegemonias como você bem falou e a gente conseguiu passar legal pelo autobus nacional internacional foi bem legal lembrando que essa live fica salvo aqui no meu Instagram no Instagram do Natan a gente tem a nossa colab e a nossa parceria eu subo ela no YouTube mais tarde e aí semana que vem outro tema a gente vai estar isso Natan não tira férias coletivas ele está de novo com a gente aqui e a gente tem mais uma live falando sobre automobilismo sobre histórias recentes não tão recentes mais antigas enfim a gente passa por vários momentos do nosso querido automobilismo já fica de olho fica aí a promessa para a próxima live fica a dica para você escolher o tema para a gente quase duas horas de live acho que conseguimos passar por tudo né Natan e se a gente não passou a gente quer deixar o gostinho de quero mais da galera a gente não fala da champ car mas a gente fala de novo outra vez boa champ car champ car é um tema muito bom também para a gente falar bom estamos chegando no final véspera de natal o ano não acabou ainda mas eu vou falar que o ano 2023 para mim foi muito especial graças ao automobilismo automobilismo o esporte que a gente ama eu consegui conhecer novos amigos né tenho hoje o orgulho de falar que o Natan é meu amigo né tenho um convívio diário com ele a gente troca mensagem isso para mim é muito gratificante né eu fico muito lisonjeado né eu admiro muito o trabalho do Natan Natan é um comunicador é um jornalista ele tem uma desenvoltura fantástica eu me espelho muito no Natan né é eu aprendo muito no audiovisual porque não é a minha área meu negócio é escrever então eu estou aprendendo muito esse ano graças ao Natan graças ao Luiz Felipe Ramos graças ao Geto Montenegro ao Pedro Rodrigo ao Gui Sato ao Matheus Furlan ao Ricardo Arcuri toda a turma do High Speed que me abrigou esse ano lá estou aprendendo muito com vocês né tenho que agradecer também ao Luke Monteiro por me abrigar também lá na revista Grid né ele que é o editor lá o chefe né também eu aprendo muito com ele porque o Luke tem uma experiência fantástica né e o pessoal do Grid de largada toda a turma que eu fui encontrando aí né nesse principalmente no segundo semestre de 2023 aqui pra frente a Raquel Façanha do minha parceira logo logo tem projeto com ela também ela que é dona do Salto com Graxa também fala de carro é uma menina falando de carro isso é muito legal também cada vez mais as meninas estão presentes nos autódromos nas mídias sociais enfim né isso é muito bom e eu quero agradecer o Natan né por me acolher por 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 abrir o espaço do R Final pra mim né em diversas oportunidades isso é uma honra né e agradecer por esse ano né acho que você está falando de Natal o grande presente pra mim chegou esse ano ao longo do ano né por conhecer todo mundo aí e conhecer o Natan e estar com ele aqui toda semana né conversando e trocando ideias né e partilhando né essa nossa paixão que é o automobilismo Natan obrigado obrigado por esse ano aí em 2024 a gente vai continuar com certeza e daí pra frente né com muita parceria que é isso que é importante é isso que a gente leva da vida né as amizades e eu que te agradeço cara são cara 10 e eu não vou mudar os agradecimentos totais porque semana que vem vem de novo então o ano pra gente acabou de fazer mais uma uma live então eu faço todos os agradecimentos aí mas feliz já está pra todo mundo que está acompanhando essa live em conjunto não perca o R final dessa semana porque o KM falou vários nomes aí que apareceram nessa última semana do ano do podcast tivemos aí Ingo Hoff mandando entrevista pra gente Luke Monteiro uma resenha do final da Stock Car a gente teve dois R-finais na mesma semana fantástico muita pena você que não acompanhou e tem Carelli na semana que vem no R-final também no Instagram boa 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 a galera que está no carro eventualmente aí ou está no metrô enfim está no deslocamento está aí coloca lá no Spotify ou na sua plataforma preferida aí de áudio coloca lá R-final aproveita e já maratona já dá o like lá dá o coraçãozinho já maratona tem muitos episódios legais lá o Natan faz muita coisa em loco quando tem etapas aí em Goiânia isso é muito legal porque ele está junto com os pilotos está entrevistando e isso enriquece porque é uma informação exclusiva isso que é legal são coisas exclusivas que só o Natan traz pra gente aqui importante ter a palavra do piloto é o cara que senta ali no carro não só do piloto mas enfim dos jornalistas quem está no meio então é muito legal esse trabalho que o Natan faz então segue lá R-final segue o Natan aqui no Instagram também Natan R-final nas mídias tem sempre conteúdo Natan sempre compartilhando aí nos stories enfim nos Reels os conteúdos muito legais Feliz Natal pra todo mundo Natan obrigado uma boa boa cheia de Natal pra você aí com a tua família tudo de bom aí nesse fim de semana especial de Natal e semana que vem tamo aí tamo junto o Natan vai lançar o tema como sempre e a gente lança aí nos stories no Instagram o tema convocando a galera pra próxima live valeu Natan valeu obrigado valeu um abraço valeu valeu Obrigado.